Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Para quem não me conhece, eu sou a Solange e falo a barquinha de Moçambique Gente, estou aqui na praça Então, hoje aqui Moçambique é feriado, vem dia sede porque temos Porque é o dia do acordo com usado Então, antes de eu ir para lá, para a Flávia que se explica Eu parei um pouco para comer esse bolo porque estou com muita fome Estou com triste, castrito e gente, não tenho o que comer Para se poder continuar com as minhas viagens Em Moçambique, no dia 7 de setembro, é comemorado o dia da vitória Pois é nesse dia que foram assinados os acordos de Lusaka, em 1974 Isso em Lusaka, na Zâmbia, entre o Estado Português e a Frente de Libertação de Moçambique, que é a Frelima A Frelima é o partido que está no poder aqui em Moçambique E foi o movimento nacionalista que desencadeou a luta armada de libertação nacional Com o objetivo de conquistar a independência de Moçambique Então, meus amigos, estão aqui o pessoal da Mega Helm marchando Eu não sei explicar bem isso, mas acredito que vocês já sabem sobre o Mega Helm Que são o pessoal da Igreja Universal Então, é isso, meus amigos Então, a Manas de Zelta está aqui Eu não consegui mostrar por quê Porque estão aí a correr e não consegui alcançar eles É isso que eu estava aqui explicar São o pessoal da Mega Helm Parece que eu já li um sítio, né, sobre isso Que são o pessoal da Igreja Universal Que sensibilizam as pessoas Para não cometerem o suicídio, é isso A Manas de Zelta está com fome Ela vai comprar esses bolinhos aqui Estão à venda aqui na praça Estão à venda? Estão à venda aqui na praça De vinte De vinte De vinte Aconteceu assim Eu já não vou mais para a vila de Sussunenga Por quê? Porque aqui na praça tem um show gospel Saíram alguns cantores de Zimbábue Que cantam música gospel Então, eu vou aqui A ficar para poder vos mostrar Como é que acontece um show gospel Aqui em Moçambique Principalmente na cidade de Chimoire E são cantores que eu acompanho, né Então, estou muito feliz E aqui na praça Algumas pessoas já começaram a chegar Para o show Então, é isso, meus amigos Enquanto esperamos o show Nós vamos no salão Para poder assistir o basquetebol Ainda estão aqui a arrumar O que é que é o local do show? Ah, o local do show O palco Estão aqui a arrumar o palco Então, é isso E as pessoas já estão aqui a chegar Para o show gospel Então, é isso, meus amigos Vejam, são meus amigos Já está todo mundo aqui Como vocês podem ver O palco está lá em frente E aí está escrito assim Siga-me, igrejas unidas Pela paz Então, está todo mundo aqui À espera E os cantores Para podermos já Assistir o show E ter um culto Acho que vai ser Não, acho não Tenho certeza Que será um culto Muito abençoado Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Bebe na, bebe na, bebe na Bora aí Vamos lá, vamos lá. Amém. Eu saí um pouco lá, porque não estou com muita sede. Nesse exato momento vou procurar um pouquinho de água para poder tomar, porque gente, o dia de hoje está sendo assim muito maravilhoso para mim, né? Enfim, é a primeira vez que eu participo de um show gospel, mas estou aqui a gostar, estou a gostar muito. É mil vezes melhor que um show assim qualquer. Então é só vocês acompanharem meus amigos, que o show está um show. Vamos lá. Amém. 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 O meu pai não é que era como me dica a nossa é é oi 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 oi, oi oi, oi 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 Amém. 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 Eu já estou em casa. São 20 horas e 30. Então o show ainda não terminou. Só que eu tive que vir cedo para casa. E já sabe. Eu não posso andar muito tarde. E é isso meus amigos. Para quem gostou do vídeo. Por favor deixe seu like. Compartilhe. E deixe aí nos comentários. O que vocês acharam deste show gospel. Eu em particular amei. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. Deus abençoe vocês grandemente. Tchau.